Olá, querida igreja, queridos jovens, querida comunidade do NASP. Eu estou aqui para dizer para você de uma semana muito especial que vai acontecer dos dias 3 a 11 de abril, que é a nossa Semana Santa. E essa semana traz como título Amor Escrito com Sangue. É um momento especial para relembrarmos o sacrifício de Cristo, para apresentarmos Jesus às pessoas e para a gente ter uma oportunidade de pensar um pouco mais no grande amor e no grande sacrifício de Jesus por nós na Cruz do Calvário. Para que esta semana seja diferente, contamos com a sua participação e o plano é termos pelo menos 50 pequenos grupos nos lares. Olha, é isso mesmo que você ouviu, 50, mas eu também acho pouco. Eu acredito que nós podemos muito mais. Se cada classe da Escola Sabatina formar apenas 3 grupos, nós passaremos de 50. Cada departamento da igreja formando pelo menos 2 grupos, nós atingiremos muito mais grupos, muito mais pessoas. Dê uma oportunidade para Deus usar a sua casa para ser um ponto de salvação, um ponto de luz. E iremos nos reunir em casa de domingo a quinta. Sexta e sábado teremos uma grande celebração com esses grupos aqui na igreja. Uma oportunidade de você convidar aqueles que você ama, aqueles que precisam ser salvos, para que durante a semana, na sua casa, possam relembrar uma história de amor escrita com sangue. Legenda Adriana Zanotto